Fala galera, no último domingo aí a Audio BH esteve lá em contagem fazendo a live do grupo Marrapura e eu tive o prazer de comandar a mixagem aí pra galera a gente gravou algumas cenas no decorrer do dia, da nossa rotina e espero que vocês gostem, falou, um abração Esperamos tanto esse dia, poder mostrar pra sua família que meu sonho é confissão Como eu queria estar do seu lado, pra fazer valer o passado, você vai se ouvir nessa canção Para tu, coloca o sentimento pra fora, desculpe eu te ligar nessa hora Mas chora comigo Para tu, você faz parte dessa história, é o dia da nossa vitória Chora comigo Para tu, coloca o sentimento pra fora Desculpe eu te ligar nessa hora Mas chora comigo Para tu, você faz parte dessa história, é o dia da nossa vitória Chora comigo Magro? Magro você não tá não Magro você não tá não Aí aqui, tá magro? Já tava mais na barriguinha do caboclo Então, como é que é a história aí? Você tava tocando com a bateria e tinha dois parafusos no bumblee Ali, ó Isso aqui, ó E dava som? E dava som? Ou, som zero Aham, de lata, né? Não O importante é o, como se diz, né? Entre o banco e a bateria que tá ali, que é o importante O que é o tom 2 ali, ele é bom? Como é que é? A afinação dele? Então, o que que acontece? Demora três horas É, cinco horas pra passar só o tom 2, né? O que que você tem a desligar a bateria dele? Cara, essa bateria é boa, essa aí é boa Tirando os tons e as taxas e o bumblee E a peça que vai em cima do banco? O resto é bom, né? O resto é bom E aí, pai, antes Mal já, mim É, mesmo Então, bom Vamos tentar, hein? Um, três, pra tomar banho Tá, gente, batalha Tá, batalha Bora Oi, Flávio Flávio Diga, eu não sei Tá lindo Da mãe do Iago Olha o tamanho, olha o tamanho que ele tá Para boa, hein, meu parceiro Pode comer, né? Tá com bocas de macarrão Mas tá com medo, mano, hein? Olha o tamanhozinho Bordei um pouquinho, né? Bastante, velho E essa que é a imperia, vem cá Não tô mais não Não tá? Você? Para, senhor Muito tempo Tá na igreja agora Oi, Baljami Baljami, Pedro Esse aqui é o galão da banda Você diz que eu venho só frente, ó Fala pra namorado, tá? E, ó, a mulher é brava Por que você não para pra pensar? O nosso amor pensou matar e mais nada, melhor é deixar pra lá Você já tentou me amarrar, mas o nosso amor era poeira Já pedi até conselho ao Raul Zito, mas ninguém sabe o que dizer, eu não Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar E me traz tanta felicidade, meu xodó, minha cara, metade E eu sou um tão lindo de amor, eu vou viver com você Eu vou, vou me declarar O que é, eu aprendi amor em você Um tempo se dar uma caixinha Hora de recolher, hora de ir pra casa Mini baile Olha pra casa Dia foi produtivo, a live foi boa pra caramba Cansado Mais satisfeito com o trabalho 90% dos técnicos de som, quando operam uma mesa que faça a gravação Acho que vai embora ouvindo o próprio trabalho, né Ah, perletário Isso quando o dia foi bom, né Quando o dia foi ruim A última coisa que a gente quer fazer é ouvir música Me apassar do teu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto é só frio Quando eu olho seu rosto Perdão, amor, se leve tempo demais Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Pois desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Veri você no que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você faz Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí